Lembrando que z é uma variável complexa da forma x mais y, nós queremos novamente resolver esta integral complexa em um caminho que vai do ponto 1 real ao ponto menos 1 real. É interessante visualizar este problema geometricamente no plano complexo. Então, aqui nós temos o ponto 1 no eixo real, aqui o ponto menos 1 no eixo real. Uma característica importante deste problema é que nós temos uma singularidade do integrando em z igual a zero. Isto significa que nós temos dois tipos de caminhos que ligam 1 a menos 1. Então, por exemplo, este caminho que está aqui, vamos chamar de c' é um dos tipos. Outro tipo é este que está aqui. Vamos chamá-lo de c' Por que eles são diferentes? Por que eles constituem duas classes diferentes? A razão é que c' não pode ser deformado em c' sem atravessar a singularidade em z igual a zero. Ou seja, o meu caminho c' pode ser deformado em qualquer outro, por exemplo, este aqui, contanto que ele não passe pela singularidade. Certo? O caminho c' pode ser deformado também em um caminho como este. Ou seja, ele foi deformado, este caminho em laranja foi deformado a partir de c' de tal modo que a singularidade em z igual a zero não foi atravessada. Então, essencialmente, nós temos um tipo de integral ao longo de c' e outro tipo de integral, vamos chamar de 2, ao longo de c' para ser duas linhas. Então, esta integral representa as integrais ao longo de todos os caminhos que são homólogos a c' Ou seja, todos os caminhos que podem ser continuamente deformados a partir de c' sem cruzar a singularidade do integrando em z igual a zero. O mesmo para ser duas linhas. Então, vamos usar o teorema fundamental do cálculo para determinar cada uma destas integrais. Como as condições do teorema fundamental do cálculo são satisfeitas para um caminho que vai de 1 até menos 1, ou seja, o integrando é analítico sobre e numa vizinhança do caminho que liga estes dois pontos. E, como isso é verdade, então vale este teorema e nós podemos dizer que i₁ é igual à antiderivada de 1 sobre z, que é logaritmo de z, logaritmo complexo, avaliado entre 1 e menos 1. Para ajudar a escolha de um ramo compatível com c', nós vamos visualizar a situação geométricamente no plano complexo. Então, vamos tentar reproduzir o c' aqui. Aqui, em z igual a zero, nós temos a singularidade. Um outro tipo de caminho que pode ser continuamente deformado a partir de c' sem atravessar a singularidade seria, por exemplo, este aqui. Este desenho desta curva em azul nos mostra que uma possível escolha para o ramo do logaritmo é o ramo principal, ou seja, o corte é ao longo do eixo real negativo. Então, vamos marcar aqui em vermelho o corte no plano complexo. Eu só relembro que no ramo com a escolha do ramo principal eu eu gostaria de lembrar que no ramo principal o logaritmo complexo de z tem a seguinte forma nós normalmente escrevemos arg de z com a letra maiúscula e lembramos que o argumento de z está entre menos π e π então vamos aplicar isso ao nosso ao nosso cálculo da integral ou seja, isso aqui agora vai poder ser escrito como log de menos 1 menos log de 1 bom, como eu estou escolhendo o ramo principal eu vou escrever este log com letra maiúscula ou seja isto aqui é logaritmo natural do módulo de menos 1 mais i vezes o argumento principal de menos 1 menos logaritmo natural de 1 menos i vezes o argumento principal de 1 obviamente isto aqui vai dar logaritmo de 1 que é zero isto aqui também é logaritmo natural de 1 que é zero então nos sobra i vezes o argumento de menos 1 bom, o argumento de menos 1 tem que ser π lembrando que aqui nós temos o nosso intervalo é aberto aqui fechado então fechado em π então o argumento principal de menos 1 é π então i então i π o argumento principal de 1 é zero zero está dentro deste intervalo ou seja o resultado é iπ este é o resultado do cálculo desta integral é claro que esta integral poderia ter sido calculada facilmente através de uma parametrização por exemplo sobre um círculo de raio 1 mas o nosso o nosso objetivo aqui era o de ilustrar o conceito da escolha do ramo do logaritmo além disso este tipo de cálculo usando o teorema fundamental do cálculo ele vai nos ajudar a calcular integrais mais complicadas do que esta onde a parametrização é difícil e realmente nós devemos usar o teorema fundamental do cálculo nós devemos ainda calcular i2 lembrando que i2 representa todas as integrais ao longo de caminhos que são homólogos a c duas linhas certo? está marcado aqui em roxo então novamente nós podemos usar o teorema fundamental do cálculo e escrever esta integral como o logaritmo complexo de z entre 1 e menos 1 alguém poderia perguntar neste ponto por que eu estou tendo todo este trabalho para calcular i2 quando na verdade por um argumento de simetria eu poderia concluir facilmente que o valor desta integral é menos iπ novamente nós queremos usar este método para aprender a escolher corretamente o ramo do logaritmo isso vai nos ajudar em problemas mais complexos então é interessante nós começarmos com um problema simples cuja resposta nós já sabemos de antemão para depois seguirmos com confiança na solução de integrais bem mais complicadas do que esta onde o uso do teorema fundamental do cálculo passa a ser indispensável mas voltando ao nosso problema vamos visualizar esta situação novamente no plano complexo vamos colocar aqui então nossa singularidade e desenhar alguns caminhos que são homólogos a a ser duas linhas digamos que ser duas linhas este caminho relativamente bem comportado aqui então agora vamos desenhar algum um caminho um pouco mais excêntrico que seja deformável a partir de c duas linhas e que não cruza a singularidade então eu poderia desenhar algo que fosse que fizesse isso aqui ou uma escolha ainda mais excêntrica um caminho como este este gráfico já nos sugere que uma possível escolha para o corte do ramo é o eixo real positivo então nós já determinamos o corte no ramo e chegamos a um ponto crucial que é a determinação do intervalo do argumento de z este é um ponto relativamente um pouco mais delicado porque existem a princípio infinitas escolhas para este intervalo mesmo com este corte dado todas essas escolhas diferem por uma quantidade de 2π e além disso nós também devemos decidir onde nós vamos deixar os extremos abertos ou fechados notemos o seguinte nós percorremos valores de z ao longo destas curvas homólogas a c duas linhas que tem argumentos negativos e que vão ficando cada vez mais negativos de tal forma que o argumento de z está entre menos 2π e zero zero fechado porque é o nosso ponto de partida novamente eu repito que este ponto é importante porque uma outra escolha talvez a escolha mais natural nós diríamos simplesmente a argumento de z vai de zero até 2π se nós fizermos esta escolha nós não vamos obter o resultado correto por que? porque nós não estamos com esta escolha aqui nós não vamos de zero a 2π ou seja os pontos de z não partem de 1 e vão para o primeiro quadrante como é indicado aqui nós ao contrário nós vamos pelo quarto quadrante então esta aqui é uma escolha adequada com esta escolha nós chegamos a então logaritmo de menos 1 menos logaritmo de 1 que é i vezes argumento de menos 1 menos i argumento de 1 bom o argumento de menos 1 com esta escolha aqui é menos π então nós temos aqui menos i π e agora o argumento de 1 é zero de modo que o valor da integral é menos i π como esperado uma última observação a ser feita é que esta escolha que nós fizemos para o corte do ramo ao longo do eixo real na determinação desta integral não é única nós poderíamos ter por exemplo escolhido um corte no primeiro quadrante aqui por exemplo e é fácil de ver que este corte deve produzir o mesmo resultado porque nós podemos tomar uma curva como esta por exemplo que é claramente deformável a partir de c duas linhas sem cruzar a singularidade ou seja esta curva é homóloga a c duas linhas com este corte que está aqui com este mesmo argumento nós vemos que qualquer corte que está no primeiro ou no segundo quadrante deve dar o mesmo resultado o que nós não podemos fazer é um corte no terceiro ou no quarto quadrante o o o o o o o